Oi, pessoal! Bom, a indicação dessa semana é um quadrinho franco-belga, um quadrinho europeu, que é esse aqui, o Black Sad. O Black Sad já foi publicado no Brasil, pelo menos já teve dois álbuns publicados no Brasil pela Panini, há muitos anos atrás. A Panini deixou de lado a publicação, agora a SESI SP, ela assume e promete publicar todos os álbuns do personagem. A SESI tem feito um trabalho muito bom, tanto que esse ano ela ganhou o troféu GQ Mix de melhor editora. Só para explicar um pouquinho, para a galera que conhece mais quadrinhos de super-heróis, mangá, um pouco a especificidade do quadrinho europeu. Primeiro, a primeira coisa, a gente está vendo aqui o álbum, ele é maior do que um quadrinho americano médio, maior do que o formato americano, olha só. E o seguinte, mas tem outras diferenças que são até mais, assim, importantes, assim. Primeiro, que não tem essa ideia de publicação mensal, né? A história vai saindo aos pouquinhos e, de repente, às vezes se coleta num encontro encadenado, como esse daqui do Jonathan Hickman. Não, não funciona assim, né? Funciona mais ou menos como se faz com livros, né? Os artistas, eles lançam um álbum completo, com uma história relativamente completa, né? Com começo, meio e fim. É claro que essa história pode se desdobrar, pode vir frente a outros álbuns. Por exemplo, Black Set, aqui tem uma história com começo, meio e fim, mas há outras histórias do personagem, né? Há outros álbuns. Mas, nesse primeiro álbum, lançado aqui pela Sede SP, ele está muito bem feito, assim. Está muito bem cuidado, a tradução está legal, você não percebe erros de revisão. E o seguinte, vamos falar diretamente da história agora, né? O roteirista é esse Dias Canales e o desenhista é o Juan Juan Guarnido, acho que é assim que se pronuncia. Embora saia em francês, os dois são espanhóis, assim, né? E o que torna esse quadrinho tão legal? A primeira coisa é a arte, né? Dos quadrinhos que eu li esse ano, já conheci esse ano, com certeza, esse Guarnido tem um desenho que eu achei mais bonito. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Antes de começar a história, nós abrimos o álbum e vemos uma arte dessa daqui. Olha só, cara, isso é muito bonito, né? A primeira página da história é assim. E o roteiro, né? O roteiro também é muito bom, é uma história no ar, né? Como ela começa com o assassinato, né? Uma ex-numorada do Black Saddle, na verdade, ela não começa com o assassinato, né? Ela começa com ela morta e ele vai investigar e aí vai adentrando na vida dela, né? Na vida dela após ter deixado o deixado. E aí vai descobrindo podridões, vamos colocar assim, do submundo, né? E esse submundo ligado com a vida da elite é bem interessante, assim, né? E uma coisa que vale dizer é o seguinte, né? Os personagens são animais antropomorfizados. O Black Saddle é um gato. E isso não é uma coisa à toa, né? Na última página, tem um... Na última página do quadrinho, o rolê não vai atrapalhar, não vai fazer nada não. Ela tem um crechinho que fala um pouco sobre isso, olha só. Sobre essa coisa dos animais antropomorfizados, né? Ou seja, o fato dos personagens serem animais, vamos colocar assim, é pra mostrar esse aspecto animalesco do ser humano, né? Ou seja, o lado bestial do ser humano, ele é externalizado com esse recurso, que é o de transformar os personagens em animais. Cara, é bem legal, assim. Eu faço votos de que a série publica o segundo álbum rápido, né? O nome desse primeiro álbum é Black Sad, algum lugar em meio às trevas. Bom, pro vídeo de indicação já ficou longo demais. Eu paro por aqui, deixo aquele abraço, peço como sempre, né? Curte, compartilhe, se inscreve, comenta, né? Fica aquele abraço e até a próxima semana.